O que é que tu fez? Foi macumba ou feitiço, tu representou, sentando pra bandido Tem mel na xereca, tu deu uma sentada, agora virou contatinho preferido O tá safadona, tu sabe o que faz? Pé de sol, safadão, sempre escura na cama Te amo, é o caralho, ela perde, me fode, balança, mozinho, maçoca, maçoca O que é que tu fez? Foi macumba ou feitiço, tu representou, sentando pra bandido Tem mel na xereca, tu deu uma sentada, agora virou contatinho preferido O tá safadona, tu sabe o que faz? Pé de sol, safadão, sempre escura na cama Te amo, é o caralho, ela perde, me fode, balança, mozinho, maçoca, maçoca Que isso, que isso, novinha Você senta gostoso demais O que é que tu fez foi macumba ou feitiço Tu representou sentando pra bandido Tem mel na xereca, tu deu uma sentada Agora virou contati preferido Puta safadona, tu sabe o que faz Pé do sol safadão, se escura na cama Te amo, é o baralho, ela pede, me fode, balança O que é que tu fez foi macumba ou feitiço Tu representou sentando pra bandido Tem mel na xereca, tu deu uma sentada Agora virou contati preferido Puta safadona, tu sabe o que faz Pé do sol safadão, se escura na cama Te amo, é o baralho, ela pede, me fode, balança O que é que você sente gostoso demais O que é que é isso, o que é isso, o nova vinha Você sente gostoso demais E senta logo na pira E aí, meu dedo está aí Vamos